E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao Elite 1000. Eu quero começar esse vídeo um pouco diferente, agradecendo a você que compartilha esse conteúdo, que interage com esse trabalho. Se não fosse por você, o Elite 1000 não conseguiria alcançar os milhares de jovens que alcança todos os meses. Então, o meu muito obrigado por você fazer parte disso. E nesse vídeo, eu quero compartilhar aqui com você três princípios pelos quais um vencedor deve viver. Se você aprender esses princípios, absorver eles aí na sua vida, você vai ver que conquistar coisas vai se tornar mais fácil. Desde passar num concurso militar até fazer um curso operacional ou se dar bem na sua vida profissional, por mais que não seja dentro da vida militar. Então, preste atenção nesses princípios que eu sei, tenho certeza, que eles vão te ajudar a chegar onde você quer chegar. Vamos começar. Muito bem, se você está chegando hoje aqui no Elite 1000, clica e se inscreve nesse canal para você receber conteúdos que vão te ajudar a crescer cada vez mais e se tornar uma pessoa de sucesso, vencendo concursos militares ou vencendo qualquer outro desafio que você tem aí na sua vida. Preste atenção nesses três princípios aqui. Quando a gente pensa em princípio, é como se eles fossem a base que vai estruturar a tomada de decisões, que vai me nortear para fazer certas escolhas na minha vida. Então, a gente precisa ter esses princípios bem estabelecidos. E eis aqui três princípios que se você seguir, vai dar muito certo. Você vai poder passar no concurso que você quer. Você vai poder se dedicar e ter uma carreira de sucesso. Você vai conseguir, de repente, ser promovido no trabalho onde você está, porque você vai mudar as suas atitudes através desses princípios. Então, anota aí. O primeiro deles é, fracasso só existe se houver desistência. E o que eu vejo hoje aqui como instrutor no Elite 1000? Eu vejo que muitos jovens chegam para fazer um concurso militar, eles não têm um bom resultado na primeira tentativa, nem na segunda tentativa. E aí, o que acontece? Eles desistem. Eles se entregam, deixam para lá. Eles acham que fracassaram. Na verdade, não. Eles não fracassaram. Eles tiveram um resultado ruim. Eles tiveram uma derrota temporária. Então, o fracasso só existiria se, de fato, a pessoa desistisse. Infelizmente, eu vejo muitos fazendo aqui. Desistindo. Se entregando. Mesmo tendo a chance de fazer o concurso mais uma vez. Mesmo tendo a chance de estudar por mais um ano e tentar novamente. Eu mesmo, tá? Você que não conhece a minha história. Eu fui aprovado na minha quarta tentativa no concurso da SpaceX. Eu só cheguei ao posto de capitão porque lá atrás eu decidi continuar. Eu decidi não abaixar a minha cabeça para a primeira derrota temporária que eu tive. Nem para a segunda e nem para a terceira. Eu fui até a quarta tentativa. E detalhe, se eu tivesse fracassado, ou melhor, sido derrotado naquela quarta tentativa, adivinha, eu ia fazer de novo. Por quê? Porque para mim não existe a palavra desistência. Não existe. A gente faz até conseguir, tá? Então isso inclusive faz parte da mentalidade militar. Você já viu um militar tendo uma derrota temporária numa batalha e desistindo de lutar a guerra inteira? É óbvio que não. Então você tem que começar a se comportar dessa maneira. Fracasso só existe se houver desistência. Segundo princípio que vai te ajudar a tomar melhores ações no seu dia a dia. É essa aqui ó. Eu posso aprender qualquer coisa para a qual dedicar tempo e energia o suficiente. Talvez você venha aí da sua escola, da sua educação tradicional e acredite que de repente não tem talento para fazer determinada coisa. Talvez você acredite que tenha uma dificuldade natural com a matemática, com a redação, com a química. E isso faz com que você tenha uma atitude meio lenta no seu dia a dia. Isso faz com que você olhe para um problema que você não conseguiu fazer e pense, porra, mas eu tenho muita dificuldade nessa matéria, é melhor deixar para lá. E na verdade, o que está faltando é o quê? Tempo e energia o suficiente. Você pode aprender. Quando eu cheguei na tropa e eu era segundo tenente, eu me juntei de três amigos. E a gente abriu um pequeno negócio. Era um quiosque, um shopping que vendia alguns produtos cosméticos. E adivinha, por falta de conhecimento, a gente faliu esse negócio. Era eu e outros três tenentes. Dois deles eram temporários, amigos que nós fizemos no meu primeiro batalhão. E a gente, em cinco meses, faliu esse negócio. Foi a tentativa de empreender aqui fora e aí deu errado. Por que você acha que deu errado? Porque a gente não sabia nada. A gente não sabia sobre imposto, a gente não sabia sobre negócio, a gente não sabia nada. E aí a gente fez um grande investimento. Obviamente, não tinha como dar certo. Em cinco meses, a gente acumulou uma dívida de aproximadamente 200 mil reais. E aí, sabe o que aconteceu? Aconteceu que nós tivemos que parar, pensar e dedicar tempo e energia para aprender como que a gente iria corrigir esse erro. E adivinha o que aconteceu? Seis meses depois, esse problema não era mais um problema. A gente sabia o que fazer. A gente sabia como corrigir. E os resultados já estavam vindo. Ou seja, tudo a gente pode aprender. Desde que você dedique tempo e energia o suficiente. Então isso aconteceu comigo para passar no concurso. Aconteceu comigo para recuperar um empreendimento falido. E aconteceu na vida de várias pessoas que eu conheço que, de fato, se dedicaram para aprender aquilo. A gente sabe, preste atenção, que verdadeiramente é possível se aprender qualquer coisa. Desde que você coloque tempo e energia o suficiente. Coloca isso na sua cabeça. Não se trata de talento. Não se trata de dom. Não se trata de ter nascido com facilidade. Para de pensar dessa forma. E você vai ver a força que você vai ganhar para agir no seu dia a dia. Terceiro princípio pelo qual um vencedor deve viver. Anota aí. Não se trata só de mim e meus sonhos egoístas. Mas daqueles que precisam de mim. Olha só. O ser humano, quando ele não está pensando só nele. Mas também nas pessoas que precisam dele. Da vitória dele. Ele se sente mais motivado a agir. Portanto, quando você estiver aí desanimado. Estiver meio triste. Sem muita motivação. Começa a pensar nas pessoas que precisam de você. Por exemplo. Talvez você que queira ser militar não tenha pensado no quanto você vai impactar a vida das pessoas. Talvez você não tenha pensado que quando você for um sargento comandante de grupo. Um tenente comandante de pelotão. Você vai estar liderando e sendo um exemplo para a vida de vários jovens. Literalmente dezenas, centenas, milhares de jovens ao longo dos anos. Portanto, pensa só. Hoje, aquele jovem está dentro de uma casa. Onde ele não tem referência de pai, de mãe, de líder. Ele não tem um bom exemplo para seguir. Daqui a alguns anos, esse mesmo jovem vai chegar no seu pelotão. E ele vai olhar para você como uma figura de autoridade. Você vai ser a primeira figura de autoridade que aquele jovem vai ter na vida dele. Ele vai olhar para você e vai esperar de você um exemplo. Ele vai esperar de você uma direção. Ele vai esperar de você aprendizados muito valiosos. E é isso que você vai fazer por ele. Não somente ensinar a atirar, a correr, a fazer atividades militares. Você vai ensinar essa pessoa a se tornar um excelente cidadão. Ou seja, quando você estiver hoje estudando, lembre-se que não se trata só de você não. Se trata do impacto que você vai causar. Se trata da diferença que você vai levar na vida dessas pessoas. E elas sempre vão lembrar de você. Sempre, sempre vão ser gratas por tudo que vão aprender com você. Por isso, nesses momentos, lembra dessas pessoas. Pensa nesses jovens brasileiros que estão lá, perdidos, sem direção. E no quanto você vai poder ajudar essas pessoas. Você vai ver o quanto mais motivado você vai se sentir. Então, esses são os princípios pelos quais um vencedor, ele vive. E eu sei que se você absorver essas ideias e começar a viver sempre se lembrando desses três princípios. Muita coisa vai ficar mais fácil no seu dia a dia. E alcançar o sucesso vai ser só questão de tempo. Eu tenho certeza que você vai chegar lá. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Quais são os princípios, talvez outros, que você vive. E que pode ajudar outras pessoas também a ter uma vida melhor. E alcançar os seus sonhos e resultados de uma maneira mais rápida. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Fé na missão. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau!